Hora da sua participação pelo WhatsApp. Durante a tarde no litoral armou um tempão de chuva. O Luciano Silveira, que passa férias na Ilha do Mel, mandou essas imagens pra gente. Essa daí é a Praia do Farol, lá na ilha. E o William Coziel, que é de Ponta Grossa, mas passa férias em Caiobá, também registrou as nuvens escuras. Na verdade, o entardecer ali em Caiobá. E você participa com a gente no 991810569, é o WhatsApp do SBT Paraná. Nos próximos dias, o clima ainda não deve mudar, viu? O sol predomina pela manhã e à tarde vem aquelas pancadas típicas de verão, como aconteceu hoje e nos outros dias também. Na quarta e na quinta-feira, o tempo continua bem abafado e a temperatura fica na casa dos 29 graus amanhã em Curitiba. Na sexta-feira, tem uma mudança. Os termômetros caem e a máxima chega a 23 graus na capital. No interior, sol e chuva. Também em Maringá, Londrina, Pucarana, Francisco Beltrão no sudoeste e também no oeste do estado em Cascavel, a máxima amanhã não deve passar dos 31 graus. Tchau, tchau. Obrigado.